Música Está acontecendo uma visita oficial do deputado federal Marcelo Ramos em companhia do deputado estadual Cabo Maciel aqui no município de Humaitá trazendo boas-vindas, trazendo boas novas e falando com a população presente reunida aqui no auditório da prefeitura sobre as emendas que serão destinadas à nossa cidade e que serão aplicadas muito em breve ainda este ano é o que nós vamos saber com a visita oficial dos deputados Vem comigo Esse ano nós tivemos um atraso enorme no pagamento das emendas ano passado, em março, abril, todas as emendas impositivas já estavam pagas mas esse ano, como o orçamento só foi aprovado em abril foi aprovado com erro, teve que voltar para o congresso para ser corrigido só agora que começaram a ser liberadas as emendas Eu já destinei 3 milhões de reais dos 4 que tenho de compromisso com o prefeito para construir as 4 TI's aqui no município Vou destinar mais um para completar os 4 já nesse ano e eu acredito que aí até o final de outubro esses recursos devem estar na conta da prefeitura Nós que visitamos o interior do estado, principalmente as unidades da Polícia Civil e Militar sabemos que 80% das nossas estradas e vicinais são de barro e muitas estão muito maltratadas e a Polícia Militar e Civil não tem como fazer uma ronda cumprir o mandato em uma comunidade através de um ramal, através de uma vicinal com essas viaturas que estão hoje aqui, que são as Orocs são viaturas pequenas, não são tão resistentes Nós, ao abordar o governador Wilson Lima fizemos uma exposição de motivos o porquê teria que trocar essa frota e por viaturas mais fortes e mais potentes Nós apresentamos a grande imensidão da necessidade que os policiais têm de se fazer a execução desses serviços em ramais e vicinais e nós apresentamos isso ao governador e na compra de 155 novas viaturas foram compradas as viaturas Hilux e as viaturas Ranger As viaturas são fortes, viaturas automáticas viaturas 4x4 a diesel, que é outro problema que nós tínhamos e que está resolvido que é viaturas tracionadas e o município de Humaitá, os municípios do sul do Amazonas todos receberão viaturas novas agora na sexta-feira o governador fez a entrega em Manaus para 16 municípios de 30 viaturas novas para a Polícia Militar e também quero anunciar que o governador também já fez o anúncio da reforma dos batalhões e das delegacias nos municípios do Amazonas estamos trabalhando e caminhando junto para melhorar a segurança para a população então é assim, mantendo você informado que o nosso trabalho permanece na rede social compartilhe as nossas informações para que mais e mais pessoas fiquem ligadas e fiquem sabendo de tudo o que acontece no município de Humaitá porque aqui a informação é de verdade Música 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 Obrigado.